Apresentação, Eduardo Araújo. A mesma frequência, 1400 da Rádio Rio de Janeiro AM, 1400 AM e o telefone 3386-1400. Você também pode participar pelo WhatsApp no telefone 984-86-7633. E aí você pode mandar sua mensagem de texto. E você, internauta, ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioridejaneiro.am.br. Pelo site você pode nos ver e ouvir. Temos aqui as câmeras, então pelo site você pode ver o estúdio, pode nos ver e nos ouvir. Você também pode, pelo site www.radioridejaneiro.am.br, nos ouvir pelo seu smartphone. Então você tem um smartphone aí, você não precisa mais ter nenhum aplicativo para ouvir o programa. Você, pelo site, vai clicar lá no link ouça ao vivo. E aí seus problemas acabaram. Você também pode aí nos ouvir no seu radinho de pilha famoso, pode ser de pilha, pode ser na eletricidade. Você que está nos ouvindo também pelo rádio na frequência de 1400 AM no seu automóvel. Então você vai dirigindo nesse trânsito estressante ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Fica bem calminho, bem calminho, né? Estamos aí o Michel que está colocando aí esses sons para vocês. Grande Michel, esse é o cara. Temos também aí operando as câmeras, mostrando todo mundo aqui muito bonito, a nossa Juliana. Então vamos apresentar esse povo bonito que vocês estão vendo aí. Aqui à minha direita, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz. À minha esquerda, Nelson Tavares. Olá a todos, sejam bem-vindos. E mais lá na ponta esquerda, Carlos Alberto Ferreira. Graças a Deus, todos juntos. É isso aí. Prezados ouvintes, o nosso tema de hoje é o seguinte. Morrer ou desencarnar? Qual é a diferença? Tem diferença? E baseado nisso, nós vamos ler um texto que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. O texto é o seguinte. O título é Morrer ou Desencarnar? Então vamos ver aí. Está chegando aí o dia de finados, dia 2. E o nosso tema tem tudo a ver com esse momento aí em que as pessoas se voltam para a questão dos mortos, o dia dos mortos. Mas o que é morrer? E o que é desencarnar? Diz o texto. É comum aos espíritas substituirmos o termo morte por desencarnação. É verdade, né? Muitas vezes as pessoas nos reconhecem como espírita, como a gente fala assim, ah, fulano desencarnou. E aí a pessoa fala, você é espírita. Por quê? A gente não gosta de usar muito o termo morrer. Porque a ideia de morte é uma ideia de fim. Quando se fala desencarnar, é sair da carne. E aí somos reconhecidos quando falamos isso. Continua o texto. Entendendo que na terminologia espiritista, os dois vocábulos são sinônimos. Interpreta-se assim que o termo desencarnação pode ser usado livremente para traduzir o conceito de morte. Todavia, o aprofundamento da questão pode levar a entendimentos diferenciados entre os dois termos. Quando estudamos detidamente o assunto, aprendemos que morte significa extinção da vida física, cessação completa e definitiva da vida orgânica. A desencarnação, por outro lado, refere-se à libertação espiritual, ao desprendimento do espírito das coisas terrenas, sejam físicas, emocionais e psicológicas. Embora sejam palavras de sentidos diferentes, é facilmente perceptível a relação intrínseca entre elas. Daí, fazermos duas perguntas semelhantes na forma, porém diferentes na semântica. Primeira pergunta. É possível morrer e não desencarnar? Segunda pergunta. É possível desencarnar e não morrer? Vocês devem ter ficado confusos, mas ele vai explicar isso aí. Continua aqui o texto da Federação Espírita Brasileira. Após algumas reflexões, chegamos à seguinte conclusão. Se o corpo do indivíduo morre porque se extinguiu o fluido vital relativo à cota de existência orgânica para aquela vida material, o caminho natural é de que ele, em essência, o espírito, que jamais continuará com aquela vida física, também pudesse se libertar em definitivo das questões materiais. Deveria igualmente desencarnar. Mas não é assim que ocorre na prática. Pelo contrário, morrer e não desencarnar é muito mais comum do que poderíamos imaginar à primeira vista. Tais são os casos dos que permanecem apegados às questões materiais, presos a preocupações cotidianas, atados a gravames sentimentais e, mesmo após o decesso, não conseguem alçar voos em direção a outros páramos, que são aqueles espíritos que ficam presos à vida material mesmo após a morte. Continua o texto. Todavia, não há como desencarnar sem morrer. É a morte do corpo físico que provoca o afastamento do espírito, e não o contrário. Mesmo porque, a desencarnação implica no desprendimento completo da vestimenta que o indivíduo ocupava para os sentidos físicos, para o desempenho das suas funções na existência carnal, para a manifestação no ambiente em que se encontrava, contato com o meio externo e relação com as pessoas. Então, consideramos, é possível morrer sem desencarnar, mas não é possível desencarnar sem morrer. E aí, chegando aqui na parte final do texto, eles dizem, A lição da morte é a do despreendimento, do desapego, da renúncia. Se a extinção da vida física obriga o espírito a se afastar do corpo de carne, e por mais que deseja operar o oposto, isto é, o indivíduo deixar o corpo esperando encontrar a liberdade, enquanto ainda permanece comprometido com a encarnação, algo devemos aprender com o que nos mostra as leis naturais no próprio desenrolar da vida. A existência terrena é valiosa, uma valiosa oportunidade de evolução espiritual, e enquanto aqui estivermos, devemos cumprir disciplinadamente as etapas a que somos submetidos, pela necessidade de melhoria e evolução. Viver bem cada dia, fazer sempre o melhor ao nosso alcance, agradecer a Deus a dádiva da trajetória física, enxergar com olhos de ver, a providência divina em sua pujança infinita, nas manifestações da natureza, e buscar sintonia plena com os valores do bem, são alguns dos qualificativos para que encontremos a felicidade ainda em curso na presente existência. E cumprindo o dever e a rotina cotidianos, reformando-nos moralmente, e nos transformando intimamente segundo os padrões exarados no Evangelho de Jesus, e revividos pelo Espiritismo Consolador, poderemos ter a segurança de afirmar, como certa vez um amigo confidenciou, o Pai pode me chamar assim que o desejar, estou de malas prontas, pois, pelo que consta na consciência, minha tarefa está cumprida. Está aí esse belíssimo texto, prezados ouvintes da Federação Espírita Brasileira, falando sobre a morte ou o desencarne. Maria de Fátima Miranda, para você começar a responder aí as perguntas, vamos começar pela pergunta da produção do programa. O que acontece na hora da morte, e como se libertar da influência da matéria? Aproveitando, claro, para falar sobre essa questão do texto, a diferença entre morrer e desencarnar. Seja bem-vinda. Muita paz. Será o reflexo da vida que foi vivida. Existem pessoas que morrem com dignidade todos os dias, vivendo bem. Quando nós nos espiritualizarmos de verdade, vamos saber priorizar nas relações no mundo material, aquilo que é essencial. Então, o que é que vai acontecer na hora da morte? Nós sabemos que a morte biológica vai ser a sensação, a cessação da vitalidade dos órgãos. Mas as dificuldades, os espíritos mostram para nós, e no livro Obrejo da Vida Eterna, através do Chico Xavier, André Luiz mostra para nós uma diversidade de situações. São vários companheiros sendo preparados para o desencarne, e cada um apresentando as limitações daquilo que viveu. Nós vamos encontrar aquele que está totalmente desprendido, até prepara a família para o desenlace dele, e faz um planejamento de auxiliar a esposa a conquistar novo companheiro. Então, o que é que vai acontecer na hora da morte? Fora dessa sensação de vitalidade orgânica, o espírito vai estar diante de si mesmo, e se é uma criatura muito ligada às coisas materiais, essa facilitação da desencarnação vai ser dificultada. Também na obra do André Luiz, nós vamos encontrar narrativas onde existem espíritos que, apesar de ter acontecido a morte biológica, eles são atrelados nos despojos físicos já sepultados. Então, essa experiência é individual, não existe duas mortes semelhantes, porque cada um de nós somos uma individualidade, temos as nossas experiências, as nossas marcas e as nossas limitações morais. Tudo isso vai ser determinante para essa experiência. Então, agora vamos ouvir Nelson Tavares, também respondendo a pergunta da produção do programa, O que acontece no momento da morte? E como se libertar da influência da matéria? Morrer é a mesma coisa que desencarnar? Seja bem-vindo, Nelson. Muito obrigado, um abraço a todos. Olha, tem um personagem da obra de André Luiz, também citando André Luiz, Miranda, de que eu gosto muito para tratar esse assunto, e também recomendo que vocês procurem na internet, porque tem alguns vídeos que produzem visualmente aquilo que André Luiz descreve, o desencarne de Dimas. Dimas é um personagem que demonstra para a gente a diferença entre morrer e desencarnar. Em determinado momento, na obra de André Luiz, ele narra que ele está morto. O corpo do Dimas encontra-se em processo de falecimento, na medida em que a família, inclusive, já se prepara para sepultamento, para velório, e a família está ali reunida em torno dele. Mas a desencarnação ainda não aconteceu, coisa que só vai acontecer no dia seguinte, quando Dimas é libertado, digamos, completamente do corpo físico e desperta para o mundo espiritual, momento em que ele visualiza, encontra ou reencontra a sua mãe biológica. Então, esse é um exemplo muito didático. de que ele pode, sim, morrer no corpo físico, mas a desencarnação, o desligamento total do espírito do corpo de carne ainda não acontecer de forma imediata, de forma automática. E como a gente se prepara para esse momento? Muito difícil, mas essa preparação não é no momento da morte, é ao longo de toda a vida, promovendo um desprendimento das questões materiais, um desapego. A gente falava ainda hoje que a gente às vezes acha que as coisas vão ficar muito ruins se a gente não conseguir trabalhar, se a gente não conseguir fazer isso ou aquilo. E depois que a gente desencarna, tudo se ajeita, tudo se organiza. O que mostra que a gente, na verdade, está muito mais movido pelo orgulho, pela vaidade, do que propriamente pela necessidade dos nossos. E nós acabamos gerando necessidades para os outros pela nossa permanência sempre constante, fazendo coisas que muitas das vezes as pessoas não precisam. A gente vai desenvolver mais, mas de antemão fica a ideia de que esse desapego pode ser treinado todos os dias. Eu esqueci de falar no início do programa, e já está aqui o pessoal me cobrando. O Facebook, claro, o Facebook está bombando hoje. O pessoal está querendo aprender a morrer. Então, quem quiser aprender a morrer, consulta-se aqui com mãe Miranda. Tem todas as dicas para vocês. Pai Eduardo, tio Carlos e o primo Nelson. Ela vai ensinar como morrer de forma saudável. Então, muito obrigado a vocês do Facebook por estarem compartilhando o nosso programa. Compartilhem aí. Está chegando o dia de finados. Vamos compartilhar. Eu acho que esse programa realmente tem tudo para fazer um grande sucesso para muita gente que não conhece a doutrina espírita poder saber um pouco mais sobre a morte. O que diz a doutrina espírita sobre a morte? O que é o morrer? O que é a vida depois da morte? Será que vale a pena, no dia de finados, ir lá no cemitério visitar o túmulo? É uma prática comum da sociedade? Vamos falar sobre isso aqui também. Então, muito obrigado. Vamos compartilhar o nosso programa. Agradecer a esses amigos do Facebook. Quantos amigos eu fiz no Facebook. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas que têm um carinho. Um carinho imenso. Todos vocês que me deram parabéns, me felicitando pelo meu aniversário. Parecia gente da minha família. Parecia gente desse Eduardo. Parabéns. Olha, muito obrigado a todos vocês por esse carinho imenso mesmo. Então, vamos ouvir agora Carlos Alberto Ferreira, que está sem Facebook ainda. A gente está esperando uma campanha. Eu recebi muitos presentes. A gente quer fazer uma campanha para o Carlos Alberto. Ele quer um iPhone 8 de presente. Eu também, né? Eu não consegui saber utilizar aqui. É, o iPhone 8 é barato. Olha, cuidado, vai ficar sem desencarnar depois. 4 mil reais, a gente vai comprar um iPhone 8 para o Carlos Alberto. Carlos Alberto, vamos lá. Nos ensine aí como é que... O que que acontece no momento da morte? E como se libertar da influência da matéria? Morrer e desencarnar é a mesma coisa? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu vou até basear no livro Depois da Morte, de Leão Denis. Tem uma matéria de título A Hora Derradeira. E Leão Denis, ele até... Ele nos diz que o que as religiões, os filósofos, nos deixaram, todos nós ignorarmos, os espíritos vêm em multidão nos ensinar. Então, ele nos diz que nos dizem que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas. E depende, sobretudo, do caráter dos méritos, da elevação moral, do espírito que deixa a terra. Então, como já foi até comentado aqui pelos nossos debatedores, comentar a questão do apego, né? A questão, muitas vezes, desse apego aos bens materiais, a tudo na Terra. Então, como muitas vezes esse acontece ao momento, né? Vamos dizer assim, o momento da morte, esse desencarne, ele pode ser mais lento, dependendo do desprendimento desse espírito com relação a isso. Então, por isso, eu sou muitas vezes variado. Até nós, nos nossos trabalhos de socorro espiritual, muitas vezes, muito comum, os espíritos não se... não saberem que estão desencarnados, que estão, né? Ainda se sentem ainda como se estivessem... Isso é uma coisa impressionante, né, Carlos? Você vê muitos espíritos na reunião mediúnica que comparecem e não tem a menor noção de que estão mortos. E são muitos. E são muitos, tá? Então, o que o Leão Denis vê é a multidão de espíritos que veio nos ensinar, mostrar esse momento e que nós, nós hoje sabemos o quanto nós devemos nos preparar para esse momento. Né? Me lembro do professor José Jorge, né? Em que ele dizia, tem medo da morte, e dizia que não tinha medo da morte. Talvez vergonha. Vai morrer para desencarnar de vergonha. Vergonha de chegar lá e não ter realizado, né? Ou cumprir. Ele falava assim com muita sinceridade. Então, é bom que a gente... O que ele estava querendo mostrar para nós? O nosso empenho, né? Como espírito, para que a gente possa ter o retorno de uma forma, né? Bem mais... vamos dizer assim, mais desprendida. Mas é aprendizado do espírito, né? Nós fomos aqui aprendendo isso. E a partir do momento que a gente conhece, que a gente já sabe, então, fica a questão de nós começarmos a trabalhar essas... a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, o que vai fazer com que nós nos desprendamos muito mais facilmente. E aí, essas variações podem, muitas vezes, ser lentas demais, dolorosas, né? Vai dependendo muito da situação do espírito a esse apego, aquelas situações todas. é bem interessante quando ele diz que nós, aqui na leitura que foi feita, que nós... que é possível, né? Morrer e não desencarnar. É bem interessante porque os desligamentos não foram totalmente feitos. E muitas vezes, também, esse desligamento começa a ser feito bem antes do... do... do momento, né? Da... da morte. Então, tudo vai depender muito. Eu acho que o que a gente hoje precisa entender é a nossa preparação, nos prepararmos para esse momento. O Nelson Tavares tinha comentado sobre a desencarnação do Dimas, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, de Francisco Cânio Xavier, pelo Espírito André Luiz. A nossa ouvinte aqui é participante ativa do Facebook, a Alexandra Fernandes, aqui eu mando um grande abraço. Ela diz, no YouTube tem um vídeo ilustrativo do momento de desencarne de Dimas. É muito elucidativo. É bem didático. Vale a pena assistir. É legal. Quem quiser ver no YouTube é só colocar lá a desencarnação do Dimas e vai... Vai tratar sobre como a família deve proceder, como que você deve se comportar em momentos de interro e coisas do gênero. E a Alexandra está falando também que ela quer aprender a desencarnar. Então, depois do programa pode entrar em contato com a Mãe Miranda que ela vai te ajudar aqui nessa situação. Que está te obsediando hoje. Vamos lá. A Sandra Cabral ela já é diferente. Ela está dizendo aqui no Facebook que eu quero aprender é viver. É a melhor maneira de morrer. já deu uma dica de Miranda aí. Realmente, a melhor maneira de morrer bem é aprender a viver bem. Muito bom. Mais participações aqui. Deixa eu ver. A Rejane Prado eu vou deixar para depois do intervalo. Porque a gente vai ter que falar melhor sobre isso. Ela fala assim, tenho medo de ser enterrada. Penso em cremação. Como fazer para me acostumar com uma ou outra escolha? Então vamos falar depois sobre cremação que a gente já está chegando perto do intervalo só para deixar um gostinho para vocês ficarem curiosos para saber o que os nossos debatedores vão falar sobre isso. E aí aqui cadê a participação dela? Eu marquei. Vamos lá que eu vou achar. É a Denise. A Denise está falando que tem medo de morrer. Não está preparada. E aí, Nelson? Como é que faz aí? Ó, querer desencarnar ninguém quer, Denise, né? É. Ninguém quer, querida. Relaxa que está todo mundo no mesmo barco. Ela diz assim, estou preparada para morrer, não. KKKKK. Não, preparado ninguém está. Ninguém quer. O próprio Divaldo um pouco está brincando dizendo que não quer desencarnar. A questão não é essa. O Divaldo já passou da validade, né? Não. Ele falou que ele já passou da validade. Deixa ele quieto. Deixa ele aí. A questão não é querer, não é desejar, até porque isso é patológico. Querer morrer é patológico. A questão é como a gente lida com a vida. Eu concordo plenamente com o Miranda. Se a gente aprende a viver bem, e viver bem exige de você grande renúncia, você começa a compreender que a capacidade de ver a vida sobre outro prisma te trabalha para você poder entender bem a morte. E assim, apesar de não querer, quando a gente desencarna e teve uma vida honrada, a gente aceita mais rapidamente. A gente deixa menos, menos dívidas, menos dificuldades. Olha que legal aqui. A Maria do Carmo Cardoso Silva, ela diz, quando minha mãe desencarnou, todos os dias ia até o cemitério. Mas depois que passei a ouvir a Rádio Rio de Janeiro, mudei todo o meu pensamento. Olha aí a importância da Rádio Rio de Janeiro como uma emissora espírita, que traz esse conteúdo espírita, que esclarece. Porque não é necessário você estar no cemitério para estar em contato, para estar em comunhão com o seu familiar querido que desencarnou. A gente aprende que através da prece a gente pode estar em constante contato com aqueles a quem amamos e que eles vão ouvir sim a nossa oração. A gente está chegando aí ao final do primeiro bloco e nós estamos aqui com uma alta audiência no Facebook, mas nós percebemos uma coisa. Vocês nos abandonam na hora do intervalo. O Facebook cai muito. Permaneçam conosco. Na volta do intervalo nós vamos falar sobre cremação. A nossa ouvinte perguntando aqui ela tem medo de ser enterrada quando morrer, mas será que vale a pena fazer a cremação? Será que isso pode trazer algum problema para o espírito? Então daqui a pouquinho vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Debate na Rio. Não nos abandone. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. O Rio amanheceu cantando ouvido a rádio Rio de Janeiro 1400 AM a emissora da Fraternidade Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão. Ele revela escariotes a outra face. Um discípulo querido e escolhido por Jesus. A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu. E o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor. No teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas Telefone 2422 9800 Classificação 14 anos Criação e interpretação Carlos Bereza Estreia nesta sexta-feira às cinco e meia da tarde Café Literário com Henrique Fernandes um programa que vai abordar a literatura espírita e espiritualista como também toda a literatura incluindo a acadêmica que se volta para os aspectos saudáveis do ser humano suas potencialidades seus recursos seus talentos fique atento próxima sexta-feira às cinco e meia da tarde aqui na Rádio Rio de Janeiro Boa notícia para os estudantes das universidades federais em dois mil e dezessete o Ministério da Educação repassou novecentos e oitenta e quatro milhões para o Plano Nacional de Assistência Estudantil este ano já são mais de cinco bilhões investidos nas universidades e nos institutos federais em obras de manutenção assistência estudantil saiba como participar do Programa Nacional de Assistência Estudantil na sua universidade Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais dezoito países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas dois 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 quatro um zero meia zero ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba de e-mail ponto com Reserve na sua agenda o dia três de dezembro vem aí o décimo quinto feirão com o Tarso Rádio Rio de Janeiro pela primeira vez em Niterói no bairro de Santa Rosa Pé Pequeno no Colégio Centrinho teremos várias atrações artísticas os cantores a Natasha Mequena Carlinhos Conceição Robson Ribeiro entre outros os autores Nádia do Couto Vale eu sou Nádia do Couto Vale até lá Jalma Santos é uma acolhida tão calorosa Marcos De Mário eu sou Marcos De Mário e estarei no feirão da Funtasso Rádio Rio de Janeiro até lá teremos várias barracas com CDs lanches artesanatos almoço e várias delícias gastronômicas se a sua casa espírita deseja colocar barracas os telefones são dois meia zero um três dois nove meia ou dois meia dois zero sete cinco meia meia e-mail querido ouvinte esta é a oportunidade para ajudar a casa de Francisco Acolhimento que recebe do Inca doentes terminais oferecendo-lhes morte digna e afeta aos abandonados na dor no dia vinte e seis de novembro às duas da tarde participe de evento beneficente que vai ajudar a instituição a pagar décimo terceiro salário de seus funcionários e férias vai ser no teatro da Câmara na Cidade das Artes ao lado do Terminal Alvorada o jornalista André Trigueiro fará a palestra com o tema o amor em tempos de transição planetária logo depois cine debate com o filme Deixe-me Viver informações e vendas antecipadas três dois zero nove dezoito onze no site da instituição casadefrancisco.com.br livraria espírita Joana de Ângeles Rua do Catete três quatro sete loja onze Largo do Machado ajude esta causa também é nossa sua presença fará toda a diferença Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade Treze horas e trinta minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Eu estou até com medo de mandar vocês ligarem participarem porque eu estava aqui a gente estava comentando que está difícil está entrando muita participação muita pergunta como nós sempre lembramos quem faz as perguntas pelo Facebook facilita para a gente porque o Facebook fica disponibilizado a gente pode ir respondendo ao longo da semana pelo WhatsApp nós infelizmente não temos como porque o próximo programa também vai usar o WhatsApp da rádio então se você puder se você tiver acesso ao Facebook faça a pergunta pelo Facebook quem não tiver a gente vai tentar aqui ao máximo possível o pessoal do WhatsApp ir respondendo a vocês e também o pessoal que manda e-mail isso facilita que a gente pode dar um retorno você pode continuar ligando participando 3386 1400 é o telefone 3386 1400 a Sheila vai atender vocês pelo WhatsApp no 9848 98486 7633 98486 7633 pode também entrar no nosso site e pelo site ver e ouvir o programa a gente você consegue ver o estúdio aqui da Rádio Rio de Janeiro em www.radioreidejaneiro.am.br e pelo site também você pode através do seu smartphone ouvir o programa basta clicar lá no link escrito assim ouça ao vivo então muito obrigado a todos vocês a vocês que estão aí no Facebook eu continuo pedindo e sempre peço a vocês compartilhem o programa vocês não tem ideia do que acontece quando vocês compartilham temos pessoas do Brasil todo que estão chegando e conhecendo a Rádio Rio de Janeiro então vamos compartilhar e outra coisa tem muita gente que não sabe da importância disso quando você entrar no Facebook da Rádio Rio de Janeiro é importante você curtir o Facebook da Rádio muita gente entra no Facebook mas não curte então para que a gente possa aumentar o número de seguidores da Rádio Rio de Janeiro tem gente que escuta a Rádio vê a Rádio pelo Facebook mas não é seguidor então se você não sabe como fazer isso pergunte lá ao seu netinho os jovens sabem tudo de Facebook então vai lá pergunta como é que eu faço para curtir a página da Rádio Rio de Janeiro e passar a ser seguidora e vocês vão conseguir logo logo isso vai nos ajudar muito vamos aqui a gente está falando sobre morte ou desencarnação e nós lemos um texto da Federação Espírita Brasileira e eu vou ler só um pedacinho do texto falando sobre a questão da morte que eu achei muito importante ele diz a lição da morte é a do desprendimento do desapego e da renúncia também diz a existência terrena é valiosa oportunidade de evolução espiritual e enquanto aqui estivermos encarnados devemos cumprir disciplinadamente as etapas a que somos submetidos pela necessidade de melhoria e evolução e ele dá umas dicas viver bem cada dia fazer sempre o melhor ao nosso alcance agradecer a Deus a dádiva da trajetória física enxergar com olhos de ver a providência divina em sua pujança infinita nas manifestações da natureza e buscar a sintonia plena com os valores do bem são alguns dos qualificativos para que encontremos a felicidade ainda em curso na presente existência é um belíssimo texto do pessoal da federação espírita brasileira e como nós prometemos e agradecemos ao pessoal do facebook não nos abandonou no intervalo pela primeira vez eu pedi agradecemos a vocês porque dava um intervalo e ia todo mundo embora eu falei mas cadê esse povo agora o pessoal ficou só que o pessoal também ficou Carlos Alberto curioso para que você responda devemos fazer cremação porque muita gente quando já planejando a sua morte fala assim ah eu quero ser cremado ou quero ser enterrado eu quero que jogue minhas cinzas no mar tem problema fazer cremação isso pode trazer algum problema para o espírito problema fazer a cremação não quando externado pelo pelo companheiro em vida o problema aí a gente já fica com o Emmanuel nas instruções do nosso querido Emmanuel como nós estamos falando de desencarne então às vezes nós morremos na maioria das vezes morremos mas o desencarne ele vem sendo desprendido mais vagalosamente então Emmanuel pede para que a gente respeite um tempo de 72 horas para que esse desligamento possa ser realmente a espiritualidade possa resolvê-lo a contento é isso que ele pede para que seja respeitado tá para que não não cause nenhuma dificuldade para o companheiro espiritual Nelson Miranda quer acrescentar alguma coisa respeitando esse tempo de 72 horas o espírito só vai sofrer as experiências que forem necessárias a ele Nelson queria dizer que algumas pessoas ficam em dúvida porque assim a fulano não manifestou o desejo nem de uma coisa nem de outra eu costumo dizer que a prece é boa conselheira e ainda que você já tenha feito sem que a pessoa tenha autorizado não se esqueça de que a autoridade que a espiritualidade amiga tem de auxílio é sempre alguma coisa muito maior que a providência oferece do que a gente possa imaginar ninguém desencarna sem assistência com certeza só para auxiliar aqui no entendimento dessa questão da cremação Allan Kardec na pergunta 155 de O Livro dos Espíritos ele questiona a espiritualidade como se opera a separação da alma e do corpo e os Espíritos respondem que rotos os laços que a retiam ela se desprende aí Kardec questiona mais uma vez no item A 155A a separação se dá instantaneamente por uma brusca transição haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte e eles respondem não a alma se desprende gradualmente não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade aqueles dois estados se tocam e confundem de sorte que o Espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam esses laços se desatam não se quebram olha que interessante a resposta dos Espíritos aí Kardec comenta que durante a vida o Espírito se acha preso ao seu corpo pelo envoltório semimaterial que é o nosso corpo espiritual a morte chamada de pé de espírito a morte é a destruição do corpo somente não há desse invólucro que do corpo se separa quando cesse a vida orgânica a observação demonstra diz Kardec que no instante da morte o desprendimento do corpo espiritual do pé de espírito não se completa subitamente e que ao contrário se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos em alguns diz Kardec é bastante rápido podendo-se dizer que o momento da morte é o da libertação com apenas algumas horas de diferença por isso que Kardec e o Emmanuel falam em 72 horas pelo menos como algo preventivo e aí continua Kardec dizendo que em outras pessoas naquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual o desprendimento é muito menos rápido durando algumas vezes dias semanas e até meses o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de voltar à vida mas uma simples afinidade com o espírito com a matéria então é muito interessante vale a pena vocês lerem a questão 155 ou 155A evidentemente como foi respondido aqui podemos fazer? claro que sim mas se somos pessoas muito apegadas à matéria poderemos ter alguma dificuldade acho que deve ter ficado bem claro para todos nós mas não há nenhum problema desde que nós não sejamos pessoas muito apegadas à vida material quem é eu aconselho a não fazer participação aqui do nosso filósofo Luiz da Ilha do Governador que ele é um filósofo Luiz ele diz não é a religiosidade que vem do medo da morte mas é o medo da morte que vem do fenômeno da religiosidade porque somente esta polarização nos coloca como finitos diante de uma outra polaridade finita que é o mundo então é um filósofo e agora uma questão interessante aqui também Miranda da Edna do Valqueire antes também agradecer aqui ao Marcos da Piedade ele está falando assim por que Deus não permite morrer com 500 anos de vida abraço a todos eu fico imaginando aqui a esposa do Nelson Tavares tendo que suportar o Nelson com 500 anos o Nelson já perturba tem o que Nelson que é um jovem ainda que é a minha idade vai falar vamos passar então passa mas imagina a esposa aqui de Carlos Alberto Ferreira você com 150 anos como é que vai ser não vai ter como aguentar isso não tem como não tem né então mais um Marcos da Piedade quer viver 500 anos nos mundos mais evoluídos a vida é mais longa o Luiz da Ilha do Governador também colocou para os espíritas a morte ou desencarne não nos surpreende estamos sempre prontos para partir o Luiz está pronto para partir tem gente aqui no Facebook que está apavorado com a morte o Carlos Jararuama diz assim na minha opinião é melhor desencarnar cedo pois não se levará tantos pecados é verdade né quanto mais tarde morre mais pecado tem o companheiro aqui o Marcos da Piedade que aí com 500 anos vai viver 500 anos mas depois para onde tu vai meu amigo só Jesus sabe aí a Edna do Valqueira Miranda ela diz a minha irmã pressentiu que iria morrer é legal isso acontece as vezes pessoas que tem pressentimentos da própria morte ou da morte de outra pessoa é uma premonição ela comentava com a gente diz aqui a Edna que não iria participar da festa de aniversário da sua filhada que iria fazer 15 anos ela não tinha nenhuma doença que a levasse a morte ela desencarnou realmente é antes do aniversário de 15 anos da filhada e aí Miranda como é que como lidar com essa questão do pressentimento com a morte nós somos espíritos encarnados e todas as noites quando dormimos temos contato com a realidade do ser espiritual que nós somos então em alguns casos a espiritualidade prepara alerta nós temos oportunidade de tomar conhecimento de algo que vai nos acontecer e é a misericórdia divina é a misericórdia divina porque dormir todas as noites já é uma preparação para a morte a espiritualidade em todo lugar quando nós estamos despertos no corpo físico já estamos na condição de espíritos e a nossa volta é a espiritualidade que está atuando mas quando nós dormimos o corpo físico repousa e a nossa concentração espiritual fica mais aberta então algumas pessoas são alertadas a respeito de experiências que terão que enfrentar tem um fato interessante de um familiar meu que uma semana antes do desencarno dele ele resolveu visitar os amigos assim como que se despedindo os amigos resolveu uma semana depois ele desencarnou até me lembro que a esposa dele falasse eu não estou entendendo ele agora está visitando os amigos todo mundo está ser despedido é um pressentimento isso nos lembramos da época do desencarno de Ayrton Senna que o pessoal estava trazendo os fatos ao conhecimento público que ele estava numa semana muito introspectiva o Augusto Girajá ele está falando assim para mim olha o que ele está dizendo senhor Eduardo eu quero ver você comemorar esses milhares de amigos que você comemora ter ganho no seu facebook quando eles começarem a te pedir dinheiro emprestado vai o dinheiro virtual eu estou pedindo para me ajudar Augusto não vai me pedir dinheiro não não tem condição o Carlos Alberto por exemplo quer um iphone 8 então quem puder ajudar eu nem sei pode ser 7,5 pode ser 7,5 deixa eu ver aqui temos aqui um outro o Zezinho de São João de Meriti ele diz eu sou artista plástico não pense em morrer tão cedo embora sei que o meu dia vai chegar mas peço a Deus mais vida pois quero completar o que meu Deus ele quer completar alguma coisa aqui embaixo ele quer aproveitar o máximo que ele puder aqui da vida o Zezinho ficou truncado aqui Zezinho mas acho que é isso que você quer ter mais tempo de vida aqui na Terra Nelson Tavares a Denise Santos está perguntando assim morrer dói? morrer dói sim o próprio Emmanuel em determinado trecho que fala ainda do tema da cremação a que o Carlos Alberto fez referência ele disse que sim dói o desligamento gera dor física mas ele não é nada assim absurdo ele diz até que ao longo da vida por determinadas questões a gente sente dores muito maiores que não é nada absurdo não é uma dor aguda não é nada enfim tão singular diferente das dores que a gente já já viveu e André Luiz faz referência a que os últimos desligamentos se dão na área da cabeça então quando há esse desprendimento o corpo sente alguma dor física o que não significa que ela seja absurdamente intensa nada sobrenatural Kardec também fala aqui na questão deixa eu pegar aqui 154 do livro Dois Espíritos estou abrindo aqui agora para a gente ler que Kardec fala sobre isso é interessante também que ele vai fazer a seguinte reflexão é dolorosa a separação da alma e do corpo e aí eles dizem não o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte é isso a alma nenhuma parte toma nisso os sofrimentos que algumas vezes se experimenta no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio aí vem o comentário de Kardec na morte natural a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade o homem deixa a vida sem o perceber é uma lâmpada que se apaga por falta de óleo na verdade a gente sofre mais antes da morte do que com a morte em si é como o Nelson bem explicou o incômodo acho que a palavra melhor é essa que a gente pode ter no momento da morte de certa forma é um alívio muitas vezes porque é a libertação de um cativeiro que viver no corpo é um cativeiro e os espíritos dizem mais que muitas vezes é bom uma doença prolongada porque numa doença prolongada a gente se prepara para a morte nós vemos muitas pessoas que até desejam a morte no sentido de que poxa eu não aguento mais sofrer quando a gente é pego de surpresa com a morte é mais difícil para o espírito lidar com isso não é Carlos Alberto? isso aí inclusive foi até falado anteriormente nesse momento doenças prolongadas muitas vezes o desligamento já vai sendo operado gradativo gradativo e às vezes tem essa questão da gente se livrar da dor tem aquela história do Divaldo do Dr. Biserdi Menezes do companheiro que não, ele vai ficar curado e desencarnou ele não tem mais nada ele sarou verdade agora há pessoas que falam que é mais difícil encarnar do que desencarnar não, o sofrimento do espírito que vai para reencarnar tem uma pergunta dessa aqui no Facebook fala um pouquinho sobre isso é maior do que quando desencarnar a pergunta é a seguinte estou procurando aqui o companheiro que é tanta participação nós agradecemos que ele perguntou o que é mais difícil encarnar isto é vir para o corpo ou sair do corpo a volta para o mundo espiritual é a volta para a nossa condição natural nesse sentido desencarnar para aquele que tem esclarecimento os amigos falaram que há espíritos que desencarnam e acham que não morreram por que acham que não morreram porque acham que depois da morte não vai ter nada quando eles veem que continua que ele está ali que ele existe que as relações continuam ele acha que não está morto então esse espírito quando encarna ele sabe das dificuldades que vai enfrentar muitas das vezes ele conhece o seu planejamento então é mais difícil a preparação para reencarnar do que às vezes para desencarnar tem pessoas aqui defendendo Nelson Tavares a Isaís Pérez ela diz Edu a minha sobrinha é aluna do Nelson ela não acha ele chato eu também não acho não era só para implicar um pouco com ele mesmo entendeu ele é meu irmão do coração é o povo não sabe ele fala só da boca para fora vamos aqui Miranda fala um pouquinho o pessoal está comentando aqui são várias participações nesse sentido está chegando finados agora no dia 2 aliás sempre chove nos refinados não sei porquê e aí Miranda como lidar como o espírita que aí é uma questão do espírito o espírita deve ir até o cemitério o espírita deve visitar o túmulo do seu ente querido ou não precisa o espírita deve respeitar quem tem essa necessidade mas sabe que aquele ser que desencarnou ele pode não estar mais ali tem aqueles que podem estar atrelados ainda aos despojos físicos agora quaisquer qualquer que seja realidade a oração a lembrança com carinho são coisas que serão mais úteis mas tem aquelas pessoas que tem necessidade de se fazer presente ali do lado do túmulo limpar o túmulo embelezar o túmulo acender velas chorar um dia fizemos isso de alguma forma então a conduta do espírita é respeitar quem tem uma necessidade diferenciada mas nós mesmos sabemos que a melhor maneira de reverenciar os nossos ente queridos que desencarnaram é vivendo dignamente colocando em prática os ensinamentos que eles nos deixaram e naquilo que não tiveram maturidade para lidar conosco orando para que eles possam aproveitar bem a orientação dos bons espíritos agradecer aqui a Maria Clarice de Petrópolis sempre participando Luiz Carlos Nascimento a Valéria Ferreira Leonilda Duarte Elane Lacerda Joana Dark Sandra Cabral um grande abraço Sandra Carolina Salomão Gislene Rosa Silva Zélia Freitas Pedro Basílio Cristiane Teixeira Selma Renata Juliana Carpes Imperial que diz que gostaria de viver no mínimo 100 anos para poder voltar para a espiritualidade o melhor possível é realmente nós precisamos viver o máximo possível para poder tentar voltar o melhor que pudermos mas se vivermos o tempo que for necessário sem rebeldia já estaremos mais tranquilos a Sandra está alertando aqui que nós espíritas sabemos das 72 horas porém parece que na prática a cremação é realizada antes disso na verdade você pode cremar quando você quiser você tem que pagar o aluguel lá do espaço mas você pode cremar 3 dias 5 dias 2 meses é só pagar por isso mas não tem nenhum problema o Nelson já até preparou um mausoléu bonito da família vai botar uma foto dele estou falando que ele implica estou falando vamos visitar o seu mausoléu quando você partir Dona Bete Tavares ele já pressupou que eu desencarno antes dele vocês já pararam se Deus quiser eu quero viver até 500 anos a companheira aqui botou a pergunta da premonição tinha um pessoal lá do centro que a Miranda frequenta a sociedade de estudos espíritas da fraternidade não lembro quem era a companheira ela disse que ela tinha de vez em quando premonição de quem ia morrer mas como é que é essa premonição não sei se a Miranda vai lembrar dela ela falava assim toda vez que eu sonho com uma pessoa vai morrer no meu sonho eu apareço entregando uma rosa para a pessoa eu falei assim mas cruz credo se tu não trate de entrar no meu sonho de jeito nenhum eu não quero saber de rosa nenhum então pelo amor de Deus nada de premonição com a minha morte Arlete Oliveira também muito obrigado Cerleis Santos ele diz que morrer é dormir e não acordar para a vida tem gente que fala que quer morrer dormindo isso é alguma vantagem e aí Carlos Roberto não sei se tem alguma vantagem morrer dormindo né nós temos que morrer pleno essa é eu acho que a vez que o Ganin está falando assim essa questão de morrer bem né tem uma questão no livro dos espíritos que é 860 que lá no no âmago da resposta dos espíritos eles dizem assim o bem consiste no único objetivo da vida gente se a gente quiser nós queremos desencarnar bem desencarnar bem então que a gente comece a trabalhar esse bem é começando por nós no pensamento nas palavras nas atitudes no olhar né vamos trabalhar isso aí esse é o trabalho que eles fiz e aí desencarnar aí dormindo ou desencarnar quer dizer eu já estou já no é se eu estou dormindo eu já estou no treinamento né da morte né já estou fazendo meu treinamento todo dia a gente faz né todo dia é o repouso físico o repouso físico entendeu então mais eu acho que o mais importante aí é você estar é é importante lembrar que o espírito não vai para não se recolhe para dormir e acontece a morte ele volta e encontra a porta fechada não é ninguém morre nessa situação os espíritos deixam claro que o espírito vai descansar ele desdobra com sono físico mas se ele está incorrendo perigo e vai acontecer o desencarne ele vai estar presente porque ele não pode sair no desdobramento e voltar opa quer entrar no corpo não pode fechou a porta isso aí é agradecer a companheira que Sofia Mayer grande a companheira que nos ajuda aqui na Rádio Rio de Janeiro sempre divulgando ela diz já compartilhei paz e luz parabéns pelo programa nós que agradecemos o Marco Antônio Pereira também grande amigo sempre nos incentivando ele diz é para a gente compartilhar várias vezes o programa muito obrigado é isso mesmo vamos compartilhar e fazer esse programa chegar a muitas e muitas e muitas pessoas tem gente aqui dizendo que não consegue lidar com a morte muita gente dizendo que tem medo da morte o meu pai diz que se morrer é bom ele prefere se morrer é um descanso ele prefere viver cansado então temos aí um minuto para dividir entre vocês três como lidar com esse medo da morte olha nossa complicação é que nós somos muito atropelados pelo nosso apego ou material ou afetivo então temos que começar a trabalhar a nossa condição de espíritos aprendendo lições respeitando a necessidade do outro pedindo a Deus para que saibamos lidar com as pessoas e as coisas sem nos perturbar tanto vamos desencarnar um pouco menos atrapalhados uma das coisas que gera o medo da morte é o desconhecimento pelo fato de não sabermos o que vamos encontrar depois a gente tem receio do desconhecido quem trabalha com mesa mediúnica quem trabalha com doutrinação e reconhece de trabalho todos os dias a realidade da morte no sentido de que ela não existe como a gente imagina que é o fim de todas as coisas a gente tem mais facilidade de compreender que a morte é um processo natural 10 segundos Carlos Albert eu digo que aproveitando essa oportunidade eu vou falar sobre a questão do conhecimento o conhecimento que a doutrina espírita nos traz para que a gente possa nesse aprendizado ter o entendimento de como nós devemos conduzir a nossa vida para que a gente possa ter um retorno bem mais alegre resumindo vamos viver bem para morrermos bem porque quem faz o bem não há que se preocupar com a hora da morte seremos amparados seremos auxiliados e para aqueles que vão ter um desencarne mais difícil o nosso dever é orar para ajudar para que todos possam se recuperar muito obrigado pela participação pelas palavras aqui de carinho de todos muita paz quinta-feira é feriado devemos colocar um reprise certamente de um excelente programa com o nosso André Monteiro um grande abraço muita paz a todos no Rio de Janeiro o homem cinquenta e cinco Rio de Janeiro tem aumento percentual no voo internacional plantão Rio